Tipo assim, são várias da semana Peraí gente Vira mais Salve galera, aqui é o Viniclique Que tá participando da live na Casa de Cultura Hip Hop Zona Leste Essa é minha primeira live aqui Sobre o programa de Oficinas nas Casas de Cultura Eu tô fazendo a live em dois perfis Aqui e lá no meu Instagram Que vocês, quem tiver assistindo por televisão E é isso Vai tocar muito black, funk, dance hall E tem mais uma convidada também Que vai entrar na segunda parte da live E acompanha aí muito o som Agora eu vou pra trás Yeah You son, I know what you need You got everything you need I promise I ain't going on without me I'm going to give it all to you, baby That's what I'm calling Mostrные Baby, if you give it to me I'll give it to you I know what you want You know I got it Baby, if you give it to me I'll give it to you As long as you want You know I got it Baby, if you give it to me S� Schools A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau. 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 O que é isso? Vai crescer, vai crescer, vai crescer, vai crescer É tempo da academia, a vontade dela pode não alcançar Ela sem não alcançar, ela sem não alcançar É tempo da academia, a vontade dela Só sofre de amor, venha o futebol do TJ Williams Putaria, a vontade, me se foda, pô Solta, solta, solta a putaria pra elas de amor E solta a putaria, vai Quem tá casado fica em casa e os solteiros comemora É tchau, baquena, agora É tchau, baquena, agora É tchau, baquena, agora É tchau, baquena, agora Eu tô no baile, eu tô com estilo rodeado de gostosa É tchau, baquena, agora 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 Tô solteiro, eu tô filmado Tô de volta no lugar Tô solteiro, eu tô filmado Tô de volta no lugar Eu tô no baile, eu tô com estilo rodeado de gostosa É tchau, baquena, agora 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 Pulseira, mulheres solteiras Tem loira, tá terno Morena, tá terno Pretinha, tá terno E a zurva, tá terno Tem roupa e vendeira, vip Tem gente, tem lixo, tem drink Tem fumaça, bebê, tem narguilha Tem after na beira, suíte Tem funk, tem muita novinha Tem sex, mas tem camisinha Menino que beija menina, que beija menino Que beija menina Tem tipo, tem lan, tem reunida Tem bunda, tem baile, tem ousa, adianta Tem palco, da senhora, corelas, com Ae, rei, rei, rei Ae, rei, 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 rei VOLoo Teixeira Seqüência do peito Seqüência do peito Seqüência do peito Seqüência do peito E aí, piada nesse som J.C.G. que tá travando a visualização Entendeu? Entendeu? Toma! Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau 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 O que é isso? 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 O que é isso?